A conversação, o Brasil não consegue dar ideia, ele fala japonês, dez anos atrás, mas... O Brasil há muito tempo, tá... O que sai daqui também? O chão é dele. O chão é dele, o chão é dele. O chão é dele, o chão é dele. O chão é dele.